Como na doida, sem mal, na viva, que é o distante de mim O outro cara deve dizer que o mundo tem hoje Eu sei, sabe, não dizer ou não Quanto mais perto, mais distante do que sou Tem que exagerar A verdade já não tem tanto valor Beleza O que eu entendo, sem posso acreditar Uma nova língua, sem que possa me arremar Sem cores negatentes, não tem quem vai olhar O brilho nos dentes, no vazio do ar É o amor, é todo o que vai acontecer Já vou no planeta, impensurável, vou deixar Sem que vou me aceitar como coisar Parabéns! Parabéns!